Bom dia, alunos do sexto ano! Nós vamos começar a aula de língua portuguesa de hoje fazendo as correções dos exercícios que foram realizados na aula de ontem, quinta-feira. No primeiro, vocês deveriam completar as frases com o artigo definido. Masculino singular, que é o O, feminino singular, A, masculino plural, OS, ou feminino plural, AS. A depender do contexto da frase. Então, na letra A, laranjas estão maduras. A palavra laranjas é feminina plural. Logo, eu vou completar com o artigo feminino plural, fazendo a concordância do artigo com o substantivo laranjas. As laranjas estão maduras. No segundo, sol está brilhando. Sol é um substantivo masculino singular. Então, o artigo O, masculino singular. E nuvens no céu são brancas. Nuvens é um substantivo feminino no plural. Então, AS. As nuvens no céu são brancas. O sol está brilhando e as nuvens no céu são brancas. Crianças. Crianças se refere tanto a meninos quanto a meninas. Porém, a palavra crianças é um substantivo feminino e está no plural. Logo, artigo AS. As crianças. AS é um artigo feminino no plural. As crianças estão brincando no jardim e pássaros cantam. Pássaros é um substantivo masculino plural. Então, o artigo também tem que ser masculino plural. E os pássaros cantam. Aula. Aula é um substantivo feminino singular. Então, o artigo tem que ser o feminino singular. A. A aula começou e alunos já chegaram. Alunos. Substantivo masculino plural. E os alunos já chegaram. Então, o artigo tem que concordar com o substantivo. No exercício 2, complete as frases com o artigo indefinido. Um, uma, uns, umas, adequado. A mesma coisa, só que aqui nós vamos completar com o artigo indefinido. Aqui era artigo definido. E agora, artigo indefinido. Mariana colheu tomates para colocar na salada. Então, tomates é masculino plural. Com os tomates. Dia de sol. Dia. Dia é feminino. Não, o dia é masculino. Dia é masculino singular. Então, um dia. Um dia é de sol e a noite. Noite é feminino. Uma noite de chuva. Feminino singular. Gostam de bananas e outros gostam de maçã. Então, uns gostam de bananas. Uns aqui substitui algumas pessoas. Então, um, algumas pessoas gostam de banana e outros gostam de maçã. Como outros está no masculino, então, uns também tem que ficar no masculino. Se fosse outras gostam de maçã, aqui seria umas. Umas gostam de banana e outras gostam de maçã. Que aí se referiria apenas a pessoas no feminino, mulheres. Rosas. Rosas é uma palavra feminina plural. Umas rosas e margarida. Margarida. Margarida está no singular. E uma margarida brotaram no jardim. Umas rosas. Feminino plural. E uma margarida, feminino singular, brotaram no jardim. Então, essa é a correção. Na atividade da aula de hoje, após a correção, vocês farão esses exercícios que estão dentro dessa tabela. Não precisa copiar o exercício nem as frases. Escreva somente as respostas. Se quiser copiar, tudo bem. Mas não é necessário. Então, aqui tem um texto, uma fábula, a raposa e as uvas. Vocês vão completar com o artigo definido, ou a, os, as, ou com o artigo indefinido. Um, uma, uns, umas. Indefinido, quando você quer indeterminar. Quando é algo que é desconhecido, indeterminado. E definido, quando já for conhecido, determinado. Depois que terminarem essa atividade, o exercício 2. Vocês vão circular os artigos presentes nas frases abaixo. E classificá-los em artigo definido ou artigo indefinido. Masculino ou feminino, singular ou plural. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Os meninos decidiram passar a tarde na piscina. Nessa frase, eu tenho dois artigos. O primeiro é o artigo os. Eu não consegui circular aqui no Word, então eu pintei os. Os é um artigo definido. Está no masculino, plural. Tem que escrever a informação completa, ok? Artigo definido. Está no masculino e é plural. E eu tenho também o artigo a, a tarde. A tarde é um artigo definido também. Feminino, feminino, singular, ok? Se tiver alguma dúvida ainda em relação a artigos, na aula passada, nós fizemos aqui, ó. Eu pedi para vocês copiarem no caderno o conteúdo sobre artigos. Então, vocês podem consultar o caderno de vocês. Se ainda assim continuar com dúvida, pode me mandar mensagens no PV que eu ajudo. Tem aqui cinco frases. Circulem e depois escrevam completo, tá? Se é artigo definido ou indefinido. Se é masculino ou feminino. Se é singular ou é plural. E o último exercício, vocês vão classificar os artigos das duas frases em artigo definido ou artigo indefinido. Então, hoje eu comprei um livro. Um livro. Um artigo definido ou indefinido? Mês passado, eu comprei o livro Diário de um Banana, volume 9 e A Meia História. Mesma coisa. O livro. O é artigo definido ou indefinido? Escreve na frente. Só isso. E na letra B, explique a diferença de sentido entre as duas frases A e B. Depois que vocês escreveram se é artigo definido ou indefinido na letra A, se é artigo definido ou artigo indefinido na letra B, vocês vão explicar a diferença de sentido entre uma frase e outra. Qual é a diferença de um livro e o livro? Vocês vão explicar aqui na letra B. Lembrando que não é necessário copiar as questões, apenas as respostas. Se quiser copiar as questões, melhor. Vai ficar mais completo. E o prazo do envio das atividades é até o dia 28. Então, até segunda-feira que vem.